Olá, boa tarde meninas. Bem-vindas novamente ao meu blog, onde aqui vocês podem encontrar todas as dicas de beleza da melhor forma, da melhor maneira. Hoje tenho uma dica nova. Não sei se vocês têm reparado, mas ultimamente existe uma moda muito bonita. Vocês andam com o pescoço branco e a cara mais escura que o resto do corpo. E hoje eu vou-vos trazer algo muito mágico para a vossa cara. Não se vai ver rugas, expressões de gosto, espinhas, pontos negros. Vocês vão ficar com o pé lisinha. Não percam, que é já a seguir e vou-vos mostrar como é que se acha. Então, como eu vos disse, eu tenho uma dica muito boa para vocês usarem. Antes de mais, quero pedir desculpa pelo merulho dos vejinhos, que eles estão em obras. Então vamos começar por banhar o cabelo. É muito importante para não ir a qualquer produto cosmético para o cabelo. Convém também passar em tónico na cara. É muito importante ter sempre a pele lindinha. E agora vou-vos mostrar como é que é muito importante também fazer-me isto todos os dias. Se querem realmente saírem à rua sem qualquer tipo de imperfeições, com o pescoço branco, com a cara um bocadinho mais de cor, eu vou-vos ensinar o truque. E o truque é este produto Nutella, é um que é muito bom para a cara, tapa todas as imperfeições, expressões do rosto, espinhas, pontos negros, é muito, muito bom. Então vou-vos ensinar como devem fazer, já tenho aqui aberto o truque, já tenho aqui aberto o truque, e vamos passar então isto na cara. Ok? Façam por todo lado, principalmente onde vocês tiverem mais gorras, ok? Isto é assim um coisinho gostoso, mas é bom, gostoso, podem aproveitar-me para comer, também é muito bom, para além de tratar as imperfeições, quem vos quiser dar uma trinca, um beijo, é sempre saboroso, não tem aquele mau cheiro de base, ok? Ora bem, como bem, este é o aspecto que vocês vão ficar, pescoço branco, cara escura, ok? É dois em um, como bem, vocês podem ter este aspecto brilhante, saboroso, suculento, ok? Podem comer, ok? Quem vier-vos dar um beijo, vai ter mesmo o prazer imenso de sentir este aroma a volar. Pronto, se quiserem pôr um bocadinho mais no rosto, se quiserem exagerar mais, ou então aprofundar mais aqui para os lados, podem, espero que tenham gostado, ok? Experimentem, porque é realmente mesmo muito bom. Além de ser bom, está na moda, ok? Nunca se esqueçam, andar na moda é muito interessante, e então, fazer o que as outras fazem, então, é o dia que está na moda, ok? Obrigada, eu por terem assistido ao meu beijo. Tchau!